Homem é preso após agredir a esposa com uma faca de churrasco. Onde é que a gente vai parar, hein, Basílio Magno? Quais são os detalhes que você tem pra gente? Como é que tudo aconteceu? Boa tarde. Olá, Barazal. Boa tarde pra você, boa tarde a todo mundo. Pois é, mais um caso de violência contra a mulher. Essa tentativa de homicídio, Barazal, foi no bairro Santa Bárbara, zona oeste aqui de Sorocaba. Foi o seguinte, policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro quando entraram numa rua lá do local. De repente, eles notaram que tinha um homem esfaqueando uma mulher. Ele estava com uma faca de churrasco, golpeando a cabeça da mulher e outras partes do corpo. Os policiais, claro, rapidamente separaram aquela confusão, né, prenderam esse suspeito, chamaram o resgate pra socorrer a mulher que estava sangrando bastante. Essa mulher, a vítima, foi encaminhada para o hospital regional e está em observação. Não temos ainda informações, nesse momento, sobre o estado de saúde dela. Agora, o suspeito foi levado pra delegacia da mulher. Ele foi preso em flagrante. Ele disse que a motivação era ciúme. Ele estava com ciúme da companheira. Por isso, numa confusão, né, no desentendimento, esfaqueou a mulher. Foi preso em flagrante. Infelizmente, a mulher foi internada, né, está no hospital. Felizmente, felizmente, ele não matou essa mulher. Os policiais chegaram a tempo, Barazal. Salvaram a vida dessa mulher que está agora, como falei, no hospital regional. Um caso absurdo de violência contra a mulher aqui na nossa cidade, Barazal. E claro que nada justifica, né, nenhuma violência, né, Basílio? Mas, puxa vida, as pessoas precisam ter um pouco mais de paciência, conversa, né, desentendimento entre casais. Pode acontecer. Se um não quer, vamos tentar entender o que está acontecendo, né. Vamos conversar, dialogar e não resolver na faca. Bom, aliás, não dá para resolver isso de jeito nenhum, assim, dessa forma grosseira, né? Ainda mais contra uma mulher, né, Basílio? Mas as pessoas precisam ter um pouco de calma, um pouco de cuidado, né? Sem dúvida, Barazal. Respirar fundo, né, conversar, dialogar, contar até 10. Porque, no final, se você partir para a violência, vai ser pior para você, né? A pior forma de resolver uma situação é você partir para a violência. Se deu mal, o indivíduo, né, está preso, foi preso em flagrante e, infelizmente, a companheira, que ele tinha tanto ciúme, né, que disse que ama ela, foi parar no hospital, é, desfaqueada, está lá com ferimentos graves. É, mas esse negócio é muito relativo também, de falar que você ama a pessoa e você ataca a pessoa com uma faca, com um revólver ou agride. Que amor é esse? Amor mesmo não cabe isso, né? Pode ser uma paixão, sei lá, mas amor, amor mesmo, isso não acontece se você tiver. De qualquer forma, não vamos aqui julgar ninguém, né? Claro. Não vamos julgar ninguém. Mas é sempre aquilo que a gente fala, hein, Basílio? Geralmente, quando a violência é contra a mulher, geralmente o agressor está muito perto da vítima. Sim. Muito perto. Quase dentro de casa, geralmente. Na maioria dos casos é isso que acontece, né? É verdade. A pessoa é muito próxima da vítima. Muito próxima da vítima, não é? E como você falou, amor não combina com ódio de jeito nenhum. E qualquer caso de, sabe, de violência doméstica dentro de casa, é bom a gente sempre falar, Barazal, a mulher tem que denunciar, tem que ir na delegacia, enfrente o medo, denuncie, não fique calada. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.